Música E falem molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoelba e vamos comigo para mais um vídeo galera! E no vídeo de hoje você saberá aqui comigo o que ficará de fora do FIFA 20. Há cerca de um mês atrás eu trouxe um vídeo semelhante só que para falar do PES 2020. O vídeo foi muito bem aceito por vocês, vocês curtiram pra caramba e eu falei que se aquele vídeo fosse bem, eu iria sim trazer um vídeo semelhante só que para falar do jogo da EA Sports. Acaba sim que vocês curtiram muito o vídeo e eu estou aqui basicamente um mês depois para falar sobre o que ficará de fora do FIFA 20. Então lembrando, já deixa o seu like aqui no vídeo também, não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhuma informação nem nenhuma novidade sobre o FIFA 20 e também o PES 2020, tranquilo? Então bora lá para o vídeo, mas antes eu tenho um aviso para você. A loja Nova Era Games já está realizando a pré-venda do PES 2020 e do FIFA 20. O preço que já é baixo fica ainda menor se você utilizar o cupom de desconto Manoelba. Então vai lá e garanta já o seu pelo menor preço da internet. Corre que é por tempo limitado, o primeiro link na descrição. Bom pessoal, como vocês sabem a EA Sports está segurando muito mais as informações do que a Konami, por exemplo. A Konami está sendo muito liberal, está sendo muito verdadeira com os fãs e está soltando muitas as novidades, muito prematuramente. O jogo vai sair só daqui a uns dois meses basicamente, mas a Konami sim já está soltando muitas informações e muitas bombas. Porém a EA Sports está totalmente pelo contrário, está segurando muitas as coisas, então se eles não soltam nem sequer as coisas positivas que terão no game, quem dirá as coisas negativas. Sim, nenhuma empresa costuma fazer isso e falar o que não terá presente no game. Só que como eu não trabalho para eles, eu vou sim falar para vocês o que de fato não terá e o que possa ser que não tenha. Por quê? Porque nunca se sabe né pessoal, eles estão segurando muitas as informações, então quem sabe eles só tenham uma bomba e falam que isso vai ter. Mas até o momento isso não vai ter no game, beleza? Até o momento não tem nenhum indício que demonstra que essas coisas chegarão, tranquilo? Então vamos lá, vamos sem perder tempo pessoal e vamos começar a citar para vocês sobre o campeonato brasileiro. Isso já é meio óbvio, então já vou começar pelo óbvio né pessoal, que todos vocês já sabem que o campeonato brasileiro mais uma vez não estará presente no game. E essa novela que se arrasta desde o FIFA 15, que foi quando o jogo meio que abandonou de vez o campeonato brasileiro e eles vêm sim em uma, vamos dizer que um processo de cá, um processo de lá, jogador que processa empresa, empresa que processa jogador, e até então essa treta vem se arrastando né pessoal, sem uma solução, nem as duas partes se resolverem, coisa que parece que não acontecerá tão cedo. Então pelo campeonato brasileiro também ser exclusivo da Konami, ter todos os times, ter muitos times de forma exclusiva, nós não teremos o campeonato brasileiro, porém teremos sim alguns times brasileiros licenciados. Times como São Paulo, Palmeiras, Flamengo, Corinthians, o Vasco se eu não me engano, também temos talvez o Santos que chegue, e tem alguns outros times também que eu esqueci agora, que são exclusivos por mais um ano para a Konami, então eles não estarão nem genéricos no FIFA 20, porém tem times, o resto dos times, vamos dizer que o resto dos 13 ou 14 times que tem presentes no Brasileirão Série A, eles estarão sim no FIFA 20, porém eles estarão em uma liga fictícia chamada Liga do Brasil, sem nenhum jogador licenciado, isso é algo muito negativo para quem é fã da franquia. Então sim pessoal, o Brasileirão não estará por mais um ano presente no FIFA 20, e isso é confirmado. Outra coisa que também não estará no FIFA 20 pessoal, são os estádios que são exclusivos da Konami, esses estádios pessoal, não falo nem Vila Belmiro, nem Morumbi, porque isso não preciso nem falar que não vai ter né pessoal, mas estádios como Camp Nou, que vocês já saberiam também que não vai ter, porque por mais um ano sim, por mais três temporadas, provavelmente esse contrato entre Konami e Barcelona foi renovado, então eles prosseguem em sua parceria primeiro por mais três temporadas, então por mais três temporadas está sim confirmado não ter o Camp Nou no game, e também o Allianz Arena, grande estádio da equipe do Bayern de Munique, que também não estará presente no FIFA 20. Outro estádio também que muito possivelmente não estará presente, porém, é só questão de tempo para ver o anúncio, é sim o estádio da Juventus, o Juventus Stadium. É um estádio que possivelmente também não estará presente no game, porque há um contrato de exclusividade entre EA Sports e Juventus, chegou ao fim, tem muitos rumores dizendo sim, que a Juventus virou casaca e sim, assinou um contrato de exclusividade com a EA Sports, e isso já me dá um gancho para eu falar a próxima coisa para vocês, que essa é o rumor pessoal, então sim, será que a Juventus não estará no game? Como assim a Juventus não estará no game? Como vocês sabem pessoal, até então, a Juventus sentiu um contrato de exclusividade com a EA Sports, e ela sim era totalmente genérica no PES 2020, não totalmente genérica porque tinha seus jogadores licenciados, era a única equipe da Série A italiana que era assim, genérica no game em geral. Então pessoal, esse contrato com a EA Sports chegou ao fim, tem muitos rumores e muitas especulações, dizendo sim que eles viraram a casaca e sim, assinaram um contrato de exclusividade com a Konami. E o que acontece pessoal? Se esse contrato de exclusividade realmente foi assinado, a Konami não tem a Calcio A licenciada, como tem por exemplo a Premier League, porque a Premier League dá o direito de licenciamento de todas as 20 equipes do torneio, então mesmo que alguma equipe da Premier League assine um contrato de exclusividade com a Konami, ela parecerá sim licenciada no FIFA 20, porém, a liga italiana é diferente, eles não tem esse contrato firme e forte, como tem com a Premier League, a La Liga e a Bundesliga também. Então caso sim a Juventus que não tem mais vínculo nenhum com a EA Sports, assine um contrato de exclusividade com a concorrente, a Konami, simplesmente a equipe vai vir genérica no FIFA 20. Então sim pessoal, é mais uma equipe sim, só que dessa vez é um rumor, mais uma coisa assim que pode estar ficando de fora do FIFA 20. E outra coisa também ficará de fora pessoal, porém, todos vocês já saberiam disso sim, porque isso foi confirmado, porém, tem sempre aquela pessoa que não tá ligada né pessoal, que é sim o The Journey. O The Journey não estará presente mais no FIFA 20, The Journey se encerrou sim na temporada do FIFA 19, houve três temporadas em que nós jogamos sim, controlamos o jogador Alex Hunter, vamos dizer que do lixo ao luxo né pessoal, porque sim, fomos campeões da Champions League, a série se encerrou com chave de ouro, então sim, não teremos o The Journey mais no FIFA 20, não teremos modo história nem no FIFA 20, nenhum tipo de modo história pessoal, então sim, eles substituíram o modo pelo FIFA Street, pelo Volta Fútbol, que é um modo que ainda nós não sabemos como vai funcionar na prática, porém, já temos os primeiros conceitos. Vai ser um modo bem legal e bem bacana, que eu tenho certeza que todos vocês vão curtir pra caramba, mas The Journey e Alex Hunter estarão fora do FIFA 20. Outra liga que também estará de fora pessoal, ao lado do Campeonato Brasileiro, também prossegue a Liga Rusa por mais um ano fora do FIFA 20. Por quê? Porque como vocês sabem, como a própria CBF, a Liga Rusa também tem um contrato de exclusividade com a Konami. A Liga Rusa, por mais que as pessoas falem, ah, mas não vai fazer diferença, é uma liga fortíssima no cenário mundial do esporte, tem fortes equipes que todos os anos estão disputando a UEFA Champions League. Então sim, é mais uma liga que estará fora do FIFA 20, por mais um ano, eu não diria pelo mais um ano, mas por dois ou três anos. Varia de quantos anos a Konami sim assinou com essa liga de forma exclusiva. E outra coisa que é sempre muito especulada pessoal, todos os anos muitas pessoas vêm falando que isso vai ter, e até então nada pessoal, até então não aparece no game, são sim os times femininos. Como vocês sabem, no FIFA 16, a EA Sports sim incluiu a novidade inovadora, que foi sem as seleções femininas. Se eu não me engano, foi incluído por volta de 16 seleções no game. E sim, desde lá, desde o FIFA 17, 18, 19, vem sendo muitas especulações, de que a EA Sports sim está estudando a possibilidade, já na próxima versão do game, inclui sim os times femininos no game. Só que como vocês sabem pessoal, através de estudos e pesquisas, vimos sim que nem muitas pessoas estão utilizando as seleções femininas, não tem muitas pessoas que estão jogando com as seleções femininas, eles estão lá no game só para fazer espaço. Então é obviamente a EA Sports não vê com bons olhos a possibilidade de incluir sim os times femininos também no game. Porque são muitos times, a não ser que eles incluam realmente os principais times do mundo, que sempre estão disputando a Champions League. Mas eu acho que isso não vai acontecer pelo simples, pelo retrospecto negativo, que o futebol feminino vem sim transparecendo dentro do game. Não são muitas pessoas que utilizam o futebol feminino, o futebol feminino acaba ficando de lado, e só ocupando espaço no game. Eu apoio sim, ter o futebol feminino no jogo é sempre legal, abrir esse espaço também para as mulheres, porém, se vocês forem ver o retrospecto, as pesquisas recentes, não são muitas pessoas que estão utilizando e usufruindo desse campeonato. E outra coisa que também muito possivelmente também estará de fora, pessoal do FIFA 20, é a Game Face. Quem não sabe que a Game Face é como vocês fazeriam lá, um modo carreira jogador, vocês também tinham a opção sim de, através do site oficial da EA Sports e também do FIFA, de incluir a sua Game Face no seu game, no seu personagem. Isso era bem legal, porque era um recurso que tinha até então, se eu não me engano, no FIFA 16 ou no FIFA 17, que foi retirado. E sim, eles retiraram e até então não foi incluído mais, porém, se vocês entrarem lá no site da EA Sports, vocês ainda assim têm esse recurso disponível. Por exemplo, o jogo da EA Sports, que é o FC3, que lançou o sino ano passado, vocês têm sim a opção de incluir a sua Game Face, porém, o FIFA ainda não tem essa opção. Mas até então, pessoal, eles não mostraram alguns indícios de que essa opção sim retornará ao game. É algo bem legal que até a Konami está adquirindo nesse novo ano que vai entrar, porque quem não sabe, a Master League sim será a grande novidade para o PES 2020, e sim, vocês poderão sim fazer o scan da sua face e colocar-se no seu treinador. Porém, a EA Sports não mostrou mais indícios de que isso sim é um recurso que voltará para o FIFA 20. Então, até o momento, isso ficará de fora do game. E outra coisa que também estará de fora, pessoal, que isso é muito possivelmente porque eles não disseram mais nada quanto a isso, desde o FIFA 15, isso vem sendo muito especulado, de anos em anos, tanto que eles soltaram uma gameplay oficial do FIFA 15, falando assim que isso teria disponível, que isso seria um recurso que estaria lá para vocês jogarem com ele, mas isso era fake, eles liberaram isso, isso não estava presente no game, até então, anos e anos se passaram, e isso não está presente no jogo ainda. Que é o quê? Que é o clima dinâmico. Clima dinâmico, quem não sabe, pessoal, é vocês começarem sim a partida em um determinado tempo, determinado clima, e eles sim ir se alterando no decorrer da partida. Por exemplo, vocês começam no fim de tarde, e começam a ficar à noite para o final da partida, ou vocês começam em um tempo um pouco nublado, e começa a chover do nada, e não vocês começarem a partida, por exemplo, no sol rachando, e a partida se encerrar, fica aquelas uma hora e meia que demoram a partida de futebol, no mesmo clima, que é o que acontece atualmente no FIFA 19. E sim, a Konami sim está estudando a melhor possibilidade de incluir isso no game, desde o PES 2019 temos esse recurso disponível, eles aprimorarão ainda mais para o PES 2020, porém, a EA Sports não mostra mais indícios de que isso será incluído na versão do FIFA 20. Infelizmente, seria uma novidade muito legal, que sim, melhoraria no geral, a cinemática do jogo, e os gráficos em si, pessoal, mas isso, até então, eles não falaram nada sobre isso, e quando eles são perguntados quanto ao assunto, eles encontram-se a melhor forma de fugir dele. Então sim, infelizmente, o clima dinâmico também, muito possivelmente, não estará presente no FIFA 20. Bom pessoal, essas foram as coisas que ficarão de fora do FIFA 20, espero que vocês tenham curtido o vídeo, não esqueçam de deixar o seu like e também de se inscrever no canal. Caso vocês tenham curtido muito, eu posso sim trazer uma parte 2 e esperar 100 confirmações por parte da EA Sports. Lembrando que a maioria dessas coisas não são confirmadas, porém, sim, estamos seguindo a lógica, né pessoal, que até então não teremos essa coisa muito possivelmente. Talvez apareça uma ou outra, mas eu garanto para vocês que a maior parte delas estarão de fora do FIFA 20. E assim que eu tiver mais confirmações sobre o game, pessoal, quando tiver mais informações oficiais, que a EA Sports pode sim resolver se pronunciar com o atual assunto, eu trago para vocês, obviamente, então não esqueça de se inscrever no canal também, deixar o seu like, eu vou ficar por aqui, até a próxima, e falou! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho